A gente já vê que se planta via picassar, que não é picassar? Aqui Google Chrome, nós temos o que fazer. Diz-se não lhe não, mas é bel que eu desfia-te, mal que pareça. Elisabeth, é qual é o meu primeiro? É qual é o meu primeiro? É qual é o meu primeiro?